do Iguaçu vai completar 100 anos e por isso esse local histórico vai passar por algumas mudanças bem importantes na sua estrutura. Veja aí. Do lado de fora a estátua de Jesus Cristo já começou a ser reformada, mas as principais alterações vão ser feitas na igreja mesmo. Uma das grandes mudanças vai ocorrer no teto, uma arte sacra que vai contar a história de Jesus Cristo, desde o nascimento a ressurreição. A pintura vai começar na entrada da igreja e terminar no altar. A primeira parte já está pronta e revela o momento que o anjo Gabriel avisa Maria sobre a gravidez. Iremos também trocar os vidros das janelas, colocar vitrais nas portas para dar mais essa dignidade a esta igreja tão importante para o povo de Foz do Iguaçu. As pinturas, tanto no teto quanto nas janelas, serão feitas pelo artista plástico Marcílio Soares, de São Miguel do Iguaçu. A ideia é que as reformas sejam concluídas até janeiro do ano que vem. Queremos deixar tudo pronto para o mês da festa que será dia 24 de junho. As celebrações continuam normal. Normal, não mudamos nada no mesmo local. A igreja São João Batista foi fundada em 1924. Ela já passou por uma série de reformas ao longo dos anos e não preserva mais estruturas antigas. Foi a primeira igreja católica de Foz do Iguaçu e está localizada bem no centro, em um dos pontos mais altos da cidade. Logo na entrada, é possível acompanhar em um painel a história da igreja, desde a fundação, quando era apenas uma capela. Foi a primeira igreja aqui em Foz do Iguaçu, que tem acompanhado ao longo de tantos anos os fiéis católicos aqui de Foz. E como você disse, estamos nos preparando para celebrar o centenário de fundação desta igreja, que vai acontecer o ano que vem, no mês de junho, dia 24 de junho.